Mota Kumoro nabedurante-nei, saia-nesam fatimba-timoruan-lubu-guida, rodibu-ca-osa, li-ru-si-pineira-ra-i-henek, dadau-nei-na-con-ho-lixo-construção, nabem-mai-ru-si-companya-sira, ia-di-li-laran. Ter observação gemene a terreno nota, li-ru-construção-hirak-nei-na-con-ho-hia-mota-laran, ha-ru-si-are-a-ponte Kumoro-3, caponte-rinode-fomento, to-i-ha-ponte-se-pel-pe-ha-campo-tuti, no-fau-larang-nen, nem-se-fui-impactu-ma-cás-ba-ambiente, li-ru-i-ha-tempo-dan. Comunidade-i-are-a-fau-larang-feliciano-mesak-suara-sateten-liso-hirak-nei-se-halakum-mota-kumoro-ni-imazen-i-ma-zen-i-ma-stranxero-sir-ni-amatan-tama-loka-liza-besic-i-are-aporto-internacional-nico-lau-labato. Na dunia, na me chusubaba, iaa- pingini-ah-sira, e-hala-bal-tautoren-ba-istado. Pingini-ah-na-i-in-sira, ne-beke-a-at-so-gu-karik-be-umaruma-ka-so-gu-bo-bat-ruma-at-me-saline-e-halba-foe-rida-fo-haruka-sira-ting-be-saline-ia-fati-ne-beke-sira-fatine-nei- הזה-fateine. E o que eles fizeram aqui, eles fizeram com a marinaira e a tibia. Eles fizeram uma ceração, uma saída. Então, nós vamos nos botar um batalhão, uns terrestres, um tempo para descansar. Aí, a gente faz isso para ficar com um batalhão, então eles se livraram. Então isso é uma batalha, agora é uma salinha. Então vamos lá. O bolo de batalhão, Não é comunidade de Nemos, que sua autoridade local não governa, que estabelece pessoal de segurança, que assegura a moto com o morro, que lhe o se ama ser não bem a consciência. Mas que o governo aprova o decreto-lei número 11 de barra de Rua-Sanrua-Sanrua, que é um fato de que se base a protese ao ambiente, que é o princípio de regra que conserva o nosso cuidado ao ambiente, mas o que agora lhe refere a aplica e ao terreno. Cidade Fatima, Dilma Suzeite, Jemen.